Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Um acidente inusitado, né? Nunca vi isso acontecer. Um menino de sete anos, ele estava brincando com a cadeira e acabou aí ficando preso. Mas graças a Deus, ao trabalho dos profissionais do Corpo de Bombeiros, que foi rapidamente acionado e salvou, ajudou essa criança, né? Os bombeiros têm um trabalho fundamental. Tive, pode voltar para mim aqui, Davi. Eu estive na sede aqui de Santa Bárbara do Oeste para conhecer um pouco do trabalho deles. É sensacional, viu, gente? Pode ter certeza que os nossos bombeiros, eles fazem a diferença e capricham aí nos resgates do trabalho. Olha, final de semana vai ter festa, né? Festa das Nações de volta após quatro anos aí, até mais, foi isso? Quanto tempo que não tinha já essa festa? Mais de cinco anos, é isso? Olha aí, Festa das Nações aqui em Santa Bárbara do Oeste. Vai ser lá no pátio da usina Santa Bárbara, com artes cênicas, música instrumental, complexo da usina Santa Bárbara, entrada gratuita. Além das atrações, a Feira das Nações de Santa Bárbara vai ter a gastronomia. As delícias dos países como Alemanha, Argentina, Chile, China, Espanha, Estados Unidos, França, Itália, africanas, Portugal e o nosso querido Brasil, que está aí no clima da Copa do Mundo. O evento é uma realização do Ministério do Turismo por meio da Secretaria de Cultura aqui de Santa Bárbara do Oeste e várias entidades que estarão participando também dessa festividade ali no pátio da usina Santa Bárbara. Vai lá, prestigie, viu, meu povo? Prestigie. Vai ter festa também em outro local, só que lá no Cruzeiro do Sul, da Capela Nossa Senhora das Graças, que faz parte da Paróquia Aparecida. Sábado e domingo, viu, minha gente? Vai ter o Festival de Prêmios nos dois dias. No domingo, vai ter às 11h30 o almoço e após esse horário vai ter o Festival de Prêmios e você pode ganhar até uma moto, zero quilômetro. Não esqueçam, claro, a parte religiosa, 10 horas da manhã, a Santa Missa. Importante você prestigiar a festa de Nossa Senhora das Graças aqui em Santa Bárbara do Oeste, no bairro Cruzeiro do Sul. Olha lá, pernil assado, pulenta, batata, calabresa na chapa, frango a passarinho. Eita! Machuca não, Davi, porque seja o dia do Araújo aqui, ó, mostrando esse cardápio maravilhoso lá da comunidade. Amigos e familiares prestando suas homenagens a Rolando Modrinho, que faleceu anteontem. É, cara que tenho certeza que vai deixar uma grande relíquia aqui, né? Um grande legado para a nossa nação brasileira, né? Ele faleceu, o corpo está sendo velado na Assembleia Legislativa lá de São Paulo. É, é aberto ao público, Rolando Boldrin, né? Faleceu, é, e esse, 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 esse seu velório está sendo realizado lá na Lespe, tá? Então, fãs, amigos, familiares estão se despedindo, né? É, do nosso querido Rolando, né? Que nós não vamos poder mais vê-lo na TV Cultura, né? Apresentando aí o seu programa. Mas tenho certeza que, é, esses longos anos aí, ele pôde contribuir muito para a cultura brasileira também. É, as pessoas, os fãs, né, foram lá para prestarem suas últimas homenagens, né, gente? Bom, acabou o jornal, é isso? Por hoje é só, para você, tudo de bom, parabéns, amanhã é aniversário do... O pessoal ia mandar umas imagens para a gente aqui, mas aí a gente reproduz semana que vem, não tem problema nenhum, mas eu fiquei sabendo que teve uma festa, né, uma comemoração surpresa para o Padre Adalto, aqui da Paróquia Aparecida, né? Amanhã é aniversário dele, ó, pode falar a idade, Padre? 57 anos, é isso? Parabéns, Padre Adalto, tudo de bom para o Senhor, seja bem-vindo aqui a Santa Bárbara do Oeste, né? Assumiu esse ano aqui a Paróquia Aparecida, e amanhã completa mais um aninho de vida. Saúde, que Nossa Senhora Aparecida abençoe sempre o Senhor, tá bom? Juntamente com a comunidade. Bom fim de semana, tudo de bom para você, e até segunda-feira, conte conosco. Mexeu com você, mexeu comigo! Música 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 Música